Te avisei pra gente ligar Que tanta dor só ia machucar Eu avisei que a gente tava mal Você faz tudo esse tom não sensar Te falei que ia sufocar Mas teu avô não me ouve falar Não tenho espaço pra você ir Agora a bebê me perdeu Chora, chora, chora Eu te avisei que a bebê é uma tragédia Quando a pobre cidade no céu Eu avisei que a mulher vinha em mim Era a vitória que ia sair do chão Antes de falar que ia ficar vazia assim E você em casa ficou ruim Você fez nada se me enlouqueceu Agora a bebê me perdeu Chora, chora Chora, chora Chora porque a dor dói de verdade Chora toda dor numa saudade Chora e pede ajuda lá no céu Chora e jura que não mereceu Que amargou o pé A solidão que não valeu Dizem que se arrependeu Que não me dizei que o beijo meu É tarde demais Agora a bebê me perdeu Chora, chora, chora Chora, chora Chora, chora Eu te avisei que a bebê é uma tragédia Quando a pobre cidade noção Eu avisei que a mulher vinha em mim E ela me importa E ela me importa E eu te enlouqueceu Que amargou o pé E você em casa ficou ruim E eu te enlouqueceu E eu te enlouqueceu E eu te enlouqueceu E eu te enlouqueceu Chora, corredor, dói de verdade Chora, corredor, duma saudade Chora e perda ajuda a dar o seu Chora e jura que não pereceu Que amargou o pé, as corredor que não valeu, não Dizem com quem se arrependeu Que não vive sem o pelo meu É tarde demais, agora tem o que me perdeu Chora, 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 chora Lamento em te dizer Que o sonho acabou sozinho Que pensa a frente a viver Bem longe do meu caminho Lamento em te dizer Que o sonho acabou sozinho Que pensa a frente a viver Bem longe do meu caminho Chora, chora, corredor, dói de verdade Chora, corredor, dói de verdade Chora, 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 chora Chora, chora, chora